Esse laboratório da UFG desenvolve pesquisas há 20 anos com fungos entomopatogênicos, que são os tipos de fungos usados para o controle natural de pragas. Aqui foi desenvolvida, por exemplo, uma pesquisa para o controle biológico do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. A importância desses fungos são para o desenvolvimento desses estudos mesmo, para sabermos quais a gente poderia usar em controle biológico desses insetos, desses artrópodes, que é o trabalho que a gente desenvolve mesmo aqui no laboratório. Com o objetivo de desenvolver produtos para o controle biológico de pragas no campo, uma empresa então procurou o laboratório. Foi assim que a Teia Bioprodutos e a UFG fecharam um acordo de transferência de tecnologia não patenteada. Nós também trabalhamos com desenvolvimento de estratégias de controlar mosquitos, por exemplo, trabalhamos com questões de aplicação, de formulação e publicamos isso em revistas internacionais. E assim o nosso trabalho fica conhecido e uma empresa é a primeira vez que foi feito um contato de uma empresa para receber fungos da nossa coleção. Aqui no Laboratório de Patologia de Invertebrados da UFG tem uma coleção de mais de 500 isolados de fungos. É a primeira vez que alguns deles selecionados foram cedidos à iniciativa privada para poder desenvolver um produto comercial. Esse é um exemplo de como o conhecimento produzido na universidade pode resultar em um produto ou serviço que pode trazer benefícios para a sociedade. Para que isso aconteça, instituições públicas e privadas podem manifestar o interesse desde o momento do desenvolvimento do projeto. Então quando a gente transfere uma tecnologia ou um conhecimento, a gente está disponibilizando para que outras instituições que tenham a expertise de colocar isso de fato na prateleira, de colocar isso à disposição da sociedade, para que então ela possa ser utilizada. Então saindo do campo de uma invenção e chegando ao campo de uma inovação, sendo utilizada pelas pessoas no contexto geral da sociedade. A universidade tem hoje uma verdadeira vitrine tecnológica. Na plataforma PIT estão reunidas as propriedades intelectuais. Por lá dá para analisar as ideias, pesquisas, que podem resultar em transferência de tecnologia ou mesmo em uma parceria. A empresa precisa primeiramente entender que a universidade é uma parceira dela, que a universidade vai somar junto a esse processo, seja para a fase de desenvolvimento inicial de uma pesquisa, que é o que a gente denomina de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, ou também para que a universidade possa apoiar em uma prestação de serviço técnico especializada.